Vamos lá, vou fazer esse vídeo aqui pra explicar o que aconteceu, o que acabou de acontecer na verdade Vamos lá, todo dia eu começo a fazer live a partir das 10 horas Não é certeza que começa 10 horas, muitas vezes como hoje aconteceu de a gente começar umas 11 e pouco Eu comecei a live mais ou menos umas 11 e meia, então não deu tempo de eu almoçar Nem sequer tomar café eu tomei, eu tomei um copo de Nescau e vim fazer a live Pra ver se fortalecia E eu vim fazer a live porque é uma coisa que eu gosto muito Eu tava fazendo sexta-feira 13 A gente geralmente acaba, todo dia a gente acaba lá pras 3 e meia, 4 horas da tarde Com uma duração aí de 4 horas de live, toda live que a gente faz geralmente dura esse período Ok, terminei a live, eu ia começar uma outra live de Resident Evil 7 Eu expliquei pro pessoal que tava assistindo a live de sexta-feira Eu expliquei pra eles que eu ia fazer uma live de Resident Evil 7 hoje e a gente ia até zerar Então ia demorar umas 8, 9 horas de live Também uma forma de comemoração aí pelos quase 5 mil inscritos Então o que eu fiz? Sempre nesse período que eu paro uma live e começo outra É muito corrido pra mim Então eu parei a live e instantaneamente eu desci pra almoçar Quando eu desci pra almoçar, tava mexendo no meu celular, eu vi alguma coisa no canal E aí eu, mano, não sei o que aconteceu Que aquele quadradinho que fica ligado atualizou Que tava rodando na live pra mim E aí atualizou Quando atualizou eu vi alguma coisa ao vivo Quando eu vi isso eu já subi correndo Porque eu achei que a câmera tava gravando aqui o cenário E aí quando eu subi tava tendo coisas obscenas acontecendo no vídeo Certo? Quando eu vi aquilo instantaneamente eu apertei em parar transmissão no OBS Studio Que é o meu software Quando eu parei, quando eu apertei em parar transmissão Eu vi como se fosse Não sei se foi uma impressão minha também Não sei se parando pra pensar agora eu tô ficando meio doido Mas como se alguém estivesse mexendo na configuração de áudio do desktop E aí o que eu fiz? Eu no mesma hora eu dei F5 no canal e fui remover o vídeo Quando eu fui remover o vídeo a gente já tinha tomado direitos autorais Direitos autorais não, desculpa Diretrizes do site Isso é contra diretrizes E eu aceito isso totalmente O vídeo deveria ter sido removido mesmo Só que a gente perdeu o privilégio de fazer live no canal, cara E a gente tava fazendo 3 lives por dia no canal E tava dando muito certo Muito certo A gente tava batendo meta atrás de meta Só a única coisa que eu acho estranha nisso tudo É que depois eu fui ver o que aconteceu Tem até uma voz No vídeo, mas enfim No vídeo tava rumo a 3K 3K a gente já passou faz duas semanas A gente já tá rumo a 5K Falta poucos inscritos pra 5 mil inscritos E aí isso foi uma coisa que eu achei muito estranha Entendeu? Então eu não sei se foi alguém que conseguiu a chave de codificação do YouTube Que eu vou mostrar pra vocês aqui agora Que o OBS tem uma ferramenta específica O OBS é uma ferramenta específica Que traz tipo de live stream E aconteceu o seguinte Eu vou mudar aqui Vocês vão ver meu rosto Tá vendo que tá 5K aqui, né? Aqui também tá 5K Tá tudo 5K, velho Tudo tá 5K E aí Se você vir aqui em configurações Em stream Vocês vão ver aqui Tá escrito chave da stream E URL Esses dois É a base pra você conseguir fazer uma live stream no YouTube E assim Provavelmente Com certeza Tenho toda certeza Que alguém conseguiu Essa chave E trouxe isso pro canal Infelizmente a gente vai perder aí O privilégio de 3 meses sem live A gente vai perder esse privilégio Não sei nem o que falar, velho Eu já parei Conversei com todo mundo do grupo do WhatsApp Já chorei um pouco Conversei com a minha mãe também Que ela tava Já falei com ela Expliquei pra vocês como que vai ser Nesse período de 3 meses O que vai acontecer com o canal? Eu vou ter que gravar vídeo pro canal O canal tava rodando Em direção a live Live, 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 live Só que com essa coisa que aconteceu Agora a gente vai precisar trazer mais live E eu não vou deixar o canal morrer Certo? Tem muita gente aí Muita gente legal Que gosta muito de mim Gosta muito do conteúdo que eu trago Então eu vou Continuar trazendo vídeos Aqui pro canal Beleza? Eu vou tentar trazer com uma frequência E também boa De vídeos O canal não morrer Até a gente voltar com as lives Quando a gente voltar com as lives A gente volta com tudo Só que vocês tem que entender Que não Cara, de jeito nenhum Foi eu Primeiro Na live tava rumo a 3k Mano Como que eu ia colocar rumo a 3k Sendo que a gente ia tá Com uma 5k Cês tão vendo essas coisas aí? Tá até com a imagem da live ainda E cara Não tem como Eu nunca ia pensar em fazer nisso Até porque eu tava sem tempo Eu queria começar logo cedo Essa live de Resident Evil 7 Pra terminar cedo E pra mim conseguir descansar Pra amanhã cedo Trazer novamente Porque todo dia De domingo a domingo Aqui eu tava trazendo live E tava dando muito certo Só que agora eu vou precisar Da ajuda de vocês, cara Vou precisar da ajuda de vocês Porque live é uma coisa Que eu vejo ali O carinho de vocês Na mesma hora que eu tô fazendo Com o vídeo Eu não sei se vai ser igual E eu quero ter a mesma retribuição De vocês no vídeo Entendeu? Então eu quero o apoio De vocês no vídeo Não vamos deixar o canal morrer Por um babaca desses Que fez isso Por um moleque Ou seja, é um moleque Que fez isso com o canal Não tem noção de nada Não tem noção Enfim Cara Eu queria muito pedir desculpas Por tudo que aconteceu A culpa não foi minha Espero que vocês entendam isso Muita gente ficou puta aí comigo Falando que fui eu E tal Mas cara Entendam isso Não teria nem como Se eu Sendo que eu ia começar Uma live daqui meia hora Uma hora no máximo Eu falei na live Que poderia ser Até duas horas Se acontecesse algum imprevisto Mas Quem me conhece sabe Quem encerra uma live Já começa outra Entendeu? E Bom Não sei nem o que falar Já tô enrolando demais Não vai ter edição Não vai ter nada Nesse vídeo Só quero pedir a compreensão De vocês aí E a ajuda de vocês Nos vídeos Que eu vou começar a soltar No canal Por causa dessa bosta Que aconteceu Tava dando tudo tão certo Enfim Obrigado aí Por todo mundo Que tá querendo ajudar o canal No grupo do Whatsapp No grupo do Facebook Obrigado aí Pelo carinho de todos vocês Até mais Vamos ver aí O que vai dar Tchau